Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem tá falando é o Jonathan, escultor profissional da JZMASC FX. Trabalho com encomendas sobre máscaras. Esse vídeo é uma encomenda aí do Ronaldo, da Liga Super Amigos. Então acompanha o processo. Tamo junto, Ronaldo. Espero que você goste dessa máscara. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.